Bem-vindos ao nosso especial de Natal, e que vocês tenham tido um Feliz Natal. Tenham tido porque esse vídeo tá saindo depois do Natal, como já é de costume, né, igual foi ano passado. Eu quero agradecer a quem participou, muito obrigado aí por vocês. E por mais um ano também, né, por toda essa comunidade aqui de quase 800 pessoas. Valeu! Esse já é o presentão de Natal aqui do canal, pra mim, né? Pra vocês também, espero que meus vídeos sejam um presente pra vocês, de verdade. Maria Ângela, que Natal seja repleto de felicidade para você, para sua família e seus pets. Muito obrigado e um Feliz Natal! Hamster Care, um beijo e um Feliz Natal pra esse canal maravilhoso que tá sempre aqui com a gente, parceirão. Feliz Natal pra todos e pra seus pets. Igualmente, um Feliz Natal pra Mila, que estão assistindo esse especial. É verdade, nem todos podem estar aqui, igual, por exemplo, o Bob, os passarinhos, a Lilica. Mas depois eu posso trazer as cachorrinhas pra vocês. Claro, pro Daniel também. Muito obrigado, gente, eu fico muito feliz mesmo. E Feliz Natal, novamente, pra esse canal maravilhoso. Inclusive, saiu o especial de Natal no Hamster Care. Convido vocês pra ir a assistir, ficou muito top mesmo. Maria Silva, uma pessoa que também é muito querida e muito assídua aqui no canal, tá sempre comentando. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço a vocês, vocês são maravilhosos, gente. A vocês, sua família e seus amiguinhos. Muitas felicidades, saúde e paz. Igualmente. E um próspero ano novo. Em casa com Mari Rodrigues. O Papai Noel vai passar aí para a Luna e para a Bela. Já passou, elas se comportaram muito bem. Inclusive, tem presente delas. Em outra oportunidade eu mostro aqui pra vocês. Muito bonitinho. No nosso Instagram também tem uma caixinha de perguntas. Livre, sobre o Natal. E aqui está. De 0 a 10, quanto você gosta do Natal? Mil ou um milhão? Não tem como explicar. É uma data incrível, de alegria. Um milhão, infinito. Manda beijos. Beijão e Feliz Natal pra vocês. Agora que tem uma pergunta minha pra vocês. O que é o Natal pra vocês? Foi o que eu perguntei. E aqui está a resposta. Eu não vi o nome, tá, gente? Na verdade, na hora eu vi, mas agora eu não me recordo quem foi, porque aqui só está aparecendo a pergunta. Mas pra quem for, eu desejo um Feliz Natal. Eu sei que Hamster Kerr comentou, eu sei, tá bom? E algumas outras pessoas. É um momento especial que criamos. Muita gente esquece. Acho que por toda essa divulgação do Natal, esse Natal capitalista, né, com propagandas e tal, acabou esquecendo o verdadeiro sentido. Olha quem está aqui, como prometido. Olha o aluno aqui, pessoal. Veio dar um Feliz Natal pra vocês também. Também um Feliz Natal da Bela. É isso, um Feliz Natal pra vocês. E até o próximo vídeo. Feliz Natal.